A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortagua. Obrigada Moisés por terminares com esta referência à vida boa. Estávamos aqui a ter uma conversa sobre a importância da vida boa e de criar conceitos que dêem horizontes de esperança e que traduzam o projeto que a esquerda tem para o país. E obrigada também à Sónia por ter trazido a sua experiência de trabalho no SNS que é a melhor experiência de todos, de quem está lá todos os dias, quem constrói, quem faz o SNS sabe o quão importante é e o que é que se tem que fazer para poder salvar o SNS das garras que o querem consumir e o querem canibalizar. E obrigada ao Nelson por ter explicado o que é um share buyback da Galp. Estou a brincar. Por ter explicado o regime de desigualdades que vigora em Portugal, o share buyback é só uma piada para economistas. Obrigada também ao Rui Oliveira por ter sido hoje a voz do Torga, da Natália, do Zeca, os poetas da nossa vida. Eu talvez começasse pela poesia ou pela literatura e por um romance de Almeida Garrete. Acho que muita gente o leu. Viagens na Minha Terra. O livro tem quase 180 anos. É um testemunho da literatura portuguesa. É também um testemunho da guerra civil que dividiu o país no século XIX. E o Garrete conta-nos uma viagem tribulada entre Lisboa e Santarém. Uma história de amor entre Carlos e Joaninha, que se apaixonam no meio das batalhas e no meio da guerra. E no final, sabemos que o Carlos, personagem desta história, foi feito barão, ganha dinheiro como agiota e ainda quer ser deputado. Aliás, lembra muitos candidatos nesta campanha eleitoral. Mas há uma pergunta neste livro, Viagens da Minha Terra, que se tornou famosa e que é muito repetida. Tenho uma certeza que já a ouviram. É uma descrição iluminante do preço das desigualdades. Quantos pobres são precisos para fazer um, um só rico? Esta é a frase mais conhecida do romance de Almeida Garrete. Normalmente, se não se lembra, é a frase toda, que ainda é mais crua do que aquela pergunta que foi escrita naquele momento e que é sempre citada. É um ataque àqueles que, cheios de prosápia, se apresentam como gente de contas, defensores do estado das coisas, governantes e economistas que ignoram a realidade e que festejam a sua vitória contra o povo. Escreveu ele contra estes senhores, e cito, E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crepulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Fim de citação. Pois se esta era a realidade do século XIX, quando Almeida Garrette escrevia este livro, não era também essa a realidade numa boa parte do século XX? Não foi a ditadura em Portugal, a organização do chicote contra os povos coloniais, contra os trabalhadores na metrópole, a repressão sobre os direitos sociais, sobre a liberdade de opinião e de imprensa, sobre os sindicatos? Mesmo com democracia, a democracia que reconheceu direitos sindicais, que melhorou os salários, que constituiu a segurança social, que protege as pensões, esse regime de desigualdade que falava Garrette no século XIX persistiu. E a verdade é que ele cresceu nas últimas décadas. Miséria, infâmia, tudo para produzir um rico. Vários ricos. Dinastias de banqueiros em Portugal, que até há bem pouco tempo eram chamados os donos disto tudo. Disto tudo e das vidas que cá estão. As gerações de poderes familiares e de capitais que o Nelson nos contou ainda agora e que se apropriaram dos bens públicos. Escândalo atrás de escândalo. Salgado, Berardo, Nuno Vasconcelos, Muniz da Maia, investimentos misteriosos em Luanda, no Brasil, centenas de milhões de euros desaparecidos, dívidas colossais à banca, empresas trituradas, desemprego, emprego que foi destruído nestas aventuras destes empresários. Contas secretas no Luxemburgo, no Panamá, impostos que não foram pagos. Vendem interesse próprio de património de empresas convenientemente privatizadas para enriquecerem essa elite dos donos disto tudo. Tivemos tudo em Portugal na fabricação de fortunas, dos continuadores, dos ricos e dos barões e dos agiotas do romance de Almeida Garrete do século XIX, mesmo no século XXI. E mesmo por dentro do século XXI, a minar a nossa democracia. No entanto, não é sobre esta parte da história que eu vos quero falar hoje. Já hoje falaram sobre essa parte da história. Eu quero falar sobre a outra parte da história. Sobre a parte que é escondida, que nunca aparece, que não faz parte dos romances. A história dos invisíveis, daqueles que trabalham de sol a sol. Aqueles que fizeram tanto enquanto alguns poucos enriqueciam à sua custa. Quero falar sobre quem trabalha. Sobre quem trabalha em Portugal, que é a maioria do povo português. Porque hoje vi um número que foi divulgado e que não nos surpreende. É um número sobre os pobres. Sobre a infâmia que é impor a pobreza a tanta gente em Portugal. Há meio milhão de trabalhadores que com o seu salário ficam pobres ao final do mês. Um em cada dez trabalhadores está em risco de pobreza, apesar de trabalhar e de conseguir o seu salário. Mais de metade dos trabalhadores em Portugal ganha menos de mil euros. E não é preciso fazer as contas para saber que mil euros não pagam uma renda de novecentos. Não pagam uma renda de oitocentos e não sobra para o supermercado, não sobra para os medicamentos, não sobra para as contas que são essenciais à vida. Nos últimos sete meses cresceu o desemprego em Portugal. Há oito anos que isso não acontecia. Tanto PRR, tanto dinheiro, tantas promessas e o desemprego cresce. E com o desemprego cresce a pobreza porque metade dos desempregados em Portugal estão em risco de pobreza porque não há solidariedade, nem capacidade, nem vontade para apoiar os desempregados e retirá-los dessa situação de pobreza ou de criar emprego. E a razão para esta infâmia da pobreza em Portugal é evidente. É que o sucesso de um modelo económico que foi imposto em Portugal tem sido criar pobreza, salários baixos, casas mais caras, mais custos de saúde. Foi assim em particular no tempo em que a direita governou, quando as pensões foram cortadas, quando os impostos foram aumentados para quem ganhava pouco mais que o salário mínimo nacional que era tão baixo nessa altura, em 2015. Houve então, nesse momento em que a direita governou, um alvo mais importante do que todos e em que a direita concentrou toda a sua força. Baixar o salário. Obrigando a trabalhar muito mais tempo, reduzindo feriados, tirando dias de férias, reduzindo o pagamento pelas horas extraordinárias. Tudo foi feito neste país para criar um modelo de baixos salários, para comprimir o salário, para esmagar quem trabalha. E para isso foi muito importante destruir a contratação coletiva. E a primeira machadada na contratação coletiva foi dada pelo Partido Socialista, ainda antes da Troika ter aterrado na Portela. Em cinco anos, de 2008 a 2013, o número de trabalhadores protegidos por contrato coletivo caiu de quase dois milhões de trabalhadores, dois milhões de trabalhadores para 240 mil pessoas. Havia dois milhões de trabalhadores protegidos por contrato coletivo, com capacidade para negociar salário, para fazer frente ao patrão, para ter poder, para ter condições de trabalho. 240 mil em 2013. E é verdade que depois de 2015 foi possível recuperar alguma desta contratação coletiva, mas ela é menos de metade hoje do que era há 15 anos atrás. E por isso quando se perguntam o que é que podemos fazer em Portugal para aumentar o salário médio, não é preciso inventar. Está aqui a resposta. Contratação coletiva. Poder aos trabalhadores para negociarem os seus salários. Está aqui a resposta. A norma em Portugal, e esse é o sonho dos liberais, e esse é o sonho das associações patronais, a norma em Portugal é o trabalho precário. É a desqualificação do trabalhador e da trabalhadora que têm qualificações. É pôr uns trabalhadores contra outros trabalhadores em regimes diferentes. É extrair-lhes uma renda por via das plataformas em que o trabalhador não tem direito a ser trabalhador e tem que pagar para trabalhar. Essa norma liberal impõe-se num dos regimes de trabalho que é o mais esquecido de todos. E já foi aqui referido hoje. Há 800 mil trabalhadores por turnos em Portugal. Quase um quinto da classe trabalhadora em Portugal trabalha por turnos e este distrito conhece uma boa parte desses trabalhadores. Os trabalhadores por turnos estão nas fábricas, estão nos hospitais, estão nos transportes, estão na energia, mas estão também em setores onde nada justifica a elaboração contínua. Ainda agora falávamos sobre a produção de rolhas. Nada justifica a elaboração contínua, a não ser a avidez de empresas que querem produzir sempre mais, mesmo que com isso prejudiquem a saúde e a vida de quem trabalha. São 800 mil pessoas que têm vidas a contra-luz, que têm ciclos de sono alterados, que muitas vezes não conseguem ver os filhos, não conseguem coincidir os horários com a pessoa com quem vivem e partilham a sua vida, que faltam aniversários, faltam reuniões de família porque nunca conseguem folgar ao sábado ou ao domingo. Os trabalhadores por turnos foram os grandes esquecidos de todas as reformas laborais e, em particular, daquela que o governo da maioria dos Luz do PS chamou a reforma do trabalho digno em Portugal. Mas que esqueceu de 800 mil trabalhadores por turnos. E por isso aqui estamos, e aqui está o Bloco de Esquerda, para fazer uma campanha contra esse esquecimento. E fazemos essa campanha na Iazaki ou na Bosch, onde estive hoje, fazemos na Alta Europa, na Faurecia, na Matutano, fazemos em todas as empresas onde há trabalhadores por turnos que têm lutado por uma lei que os proteja, que lhes garanta descanso entre os turnos. Vejam lá que radical. Descanso entre os turnos. Que lhes garanta mínimos de fim de semana. Já não estamos no século XIX, estamos no século XXI. E estamos a lutar por descanso, por ter direito ao descanso ao fim de semana, para poder conciliar o trabalho com a vida familiar. Que lhes dê a garantia do direito à antecipação de reforma, porque o trabalho por turnos não é igual a qualquer outro trabalho. Que reconheça o desgaste que provoca este regime de uma vida sempre em contraciclo. Em vários casos, são trabalhadores de empresas que tiveram contratos coletivos no passado e que caducaram no tempo da troika e que nunca mais foram renegociados. É o caso da Bosch, em Braga, onde estive hoje. O contrato caducou em 2012. E desde 2012 aqueles trabalhadores não têm contrato coletivo de trabalho e perdem poder de compra e hoje o salário são 870 euros. Pouco acima do salário mínimo nacional. Uma convenção coletiva de trabalho que caduca por vontade patronal é uma arma apontada ao coração do trabalho. É uma arma apontada ao coração de quem trabalha e essa arma foi imposta pela direita e foi a arma que o PS quis manter ao longo de todos estes anos. Uma chantagem permanente sobre quem trabalha. Proteger estas 800 mil pessoas, trabalhadores por turnos, é uma exigência da democracia e essa é a tarefa do Bloco de Esquerda. E por isso deixo aqui um compromisso que é uma certeza. Vai haver em Portugal uma nova lei do trabalho por turnos. Essa lei será criada em Portugal pela mão do Bloco de Esquerda. E essa não é a única mudança que vamos fazer em Portugal. Em Portugal trabalha-se demasiado, longas horas, muito para além das 40 horas que estão na lei e trabalham-se em horários que destroem a organização da vida, que dão cabo da organização da vida. Mais de 3 quartos dos trabalhadores em Portugal têm modalidades flexíveis de horários, como os bancos de horas. Mais de metade das horas extras em Portugal não são pagas. Perfazem, se contabilizarmos todas as horas extras não pagas neste país, são 64 mil postos de trabalho a tempo inteiro que não são remuneradas. Há 64 mil pessoas a trabalhar em Portugal de graça. E essas são as contas, as horas extras que tanta gente trabalha por salário nenhum, sem receber nada por esse seu trabalho. Foi há quase três décadas que se fez em Portugal a última redução do horário de trabalho para as 40 horas. Desde então, e se retirarmos a administração pública a quem foram repostas as 35 horas, o que temos é mais desregulamentação de horários, mais colonização do tempo pessoal por solicitações de empresas que vão muito para além do horário formal de trabalho. Quem não conhece a experiência de sair do trabalho e ser confrontado com um e-mail, com uma mensagem, com um telefonema, com um contacto, para que um trabalhador não possa nunca ter direito a desligar, ter direito a sair do trabalho e entrar na sua vida familiar e na sua vida pessoal. Nós conseguimos impor na lei o direito à desconexão, o direito a desligar quando a jornada de trabalho termina. Mas é preciso ir mais além, é preciso ir ao centro da disputa. E o centro da disputa é reduzir o horário de trabalho e libertar tempo para viver. É esse o propósito da esquerda, tempo para uma vida boa, reduzir o horário de trabalho e vamos avançar para as 35 horas para todos. 35 horas de trabalho para todos. É tempo de ir mais longe. É possível abrir o caminho para 4 dias de trabalho por semana. Onde isso já acontece, nas empresas em que foi imposto um modelo de 4 dias de trabalho por semana, há menos ansiedade, há menos fadiga, há menos exaustão pelo trabalho. Há um dia extra e por isso dois terços dos trabalhadores têm mais tempo para estar com as suas famílias, para ter uma vida boa, para usar do seu tempo para fazer aquilo que bem querem, que bem querem, na verdade. E esta é uma luta fundamental na esquerda. A luta para que sejamos mais donos do nosso tempo. A luta para conseguirmos fazer com o nosso tempo aquilo que decidimos. E esse é o direito à nossa autonomia. A outra luta que vos quero falar e para concluir é o combate a velhas e novas formas de precariedade. E tenho a certeza que conhecem muitos exemplos porque estas são as lutas que o Bloco de Esquerda tem acompanhado ao longo dos últimos anos e temos massacrado com elas. Somos obcecados por estas lutas e por acompanhar estes trabalhadores na sua luta diária por mais direitos. Trabalhadores da vigilância. Mais de 40 mil que são o primeiro contato dos utentes quando vão ao hospital, quando chegam a uma universidade, quando vão ao centro de emprego, quando vão ao centro de saúde, quando vão a uma repartição de finanças. São trabalhadores essenciais, sempre com o salário colado ou salário mínimo e sempre com medo que cada vez que uma nova empresa ganhe o concurso são atirados por um sobressalto de não saberem se a nova empresa respeita a lei, se a transmissão da nova empresa vai correr sem falcatruas, se todos os direitos vão ser garantidos. É uma vida em sobressalto para alguém que garante um serviço público e que não é respeitado por isso. O exemplo das trabalhadoras das cantinas. Contratos de nove meses. São contratadas no início do ano letivo e despedidas no fim do ano letivo. Não recebem quando as escolas estão em férias. São vítimas de bloqueio à contratação coletiva. Têm os salários congelados. Não têm uma carreira. São milhares de trabalhadoras que fazem o serviço essencial que é o trabalho das cantinas nas escolas. Tudo isto, todas estas lutas, são braços de ferro. Estamos num permanente braço de ferro pelas trabalhadoras das cantinas, pelos precários, pelos trabalhadores por turnos, pelas plataformas, por toda a gente que trabalha neste país. E é verdade que ganhámos muito, temos muito para mostrar do percurso que fizemos ao longo destes anos. Mas temos muito mais para fazer e temos muito mais pela frente. Esse braço de ferro também é o braço de ferro que fomos fazer no dia 10 de março. Vencendo a direita, vencendo a extrema direita e impondo ao próximo governo que o PS da maioria absoluta rejeitou até agora. Respeito por quem trabalha. Leis que protejam quem trabalha. É isso que o Bloco de Esquerda vai impor. Vai impor o que sempre foi recusado pelo Partido Socialista, que é a dignidade de quem constrói este país e que quer ver esse trabalho respeitado e valorizado com o salário e com a proteção do seu tempo de serviço. Quero, por isso, dar uma garantia ao povo de esquerda. Se o Partido Socialista se entretém a discutir as condições para viabilizar um governo de direita, o Bloco de Esquerda cá está para impedir esse governo de direita. Uma maioria com a esquerda é a única solução de estabilidade que responde pelo salário, pela saúde, pela habitação. E o voto no Bloco é a única garantia para essa maioria. E aqui têm toda a clareza, toda a convicção. É com esta convicção que vamos vencer no dia 10 de março. Que vamos garantir a este país uma maioria para resolver o problema do salário, para resolver o problema da saúde, para resolver o problema da habitação. É o voto no Bloco de Esquerda que garante essa maioria. Dizia Almeida Garrete, e termino, que para fazer uma fortuna se condena tanta gente à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à desgraça invencível à penúria. Uma coisa é certa, invencível não é. E nós já provámos que não é invencível quando conseguimos respeito pelos contratos, quando conseguimos vincular falsos recibos verdes, quando conseguimos aumentar o salário mínimo e toda a gente dizia que não podia ser feito. Foi feito. E nós estamos aqui para provar que conseguimos fazer o que nunca foi feito em Portugal. É para isso, não é para nada menos que isso, que estamos aqui. Para garantir uma vida boa a quem vive neste país e luta todos os dias. E eu conto convosco para esta campanha, até ao dia 10 de março, vamos mostrar a este país que pode vencer um projeto de salário, de dignidade, por saúde, por habitação, por educação, por uma vida boa. Obrigado.